Fala aí galera, sejam bem-vindos a um... não. Eu não sei fazer nenhuma intro. Ah, eu vou ficar sem intro mesmo. Fala aí galera, Bob Black na área. Tô com uma tosse doce, cachorra. Galera, não sei se vocês já viram no vídeo do Jonathan passado ali, mas já trechamos ali, né? Eu tô descendo aqui agora. E assim, catei a brabinha aqui. Meu Deus do céu, eu tô cansado, velho. Meu Deus do céu, hoje eu tô de Super Bob. Vou dar uns graus aqui e vou mostrar pra vocês o que foi feito hoje. Por que que deu briga na caverna 3.0 ali. Da onde começou tudo isso, né? Por que que o Léozeira brigou, o Jonathan brigou, tá todo mundo brigando ali na caverna. Tem alguma coisa que não está certa e eu sei o que que é. Mas eu vou dar um rolezão com vocês, vou mostrar o sítio do... Vou dar uns grauzinhos, aprender, né? Eu vou mostrar cada pedacinho aqui que a gente já fez hoje aqui. Depois eu subi lencinho pra ver se os ônibus já estão mais acalmados, né? Pra gente poder se reconciliar lá e conversar também com os caras ali, né? Porque eles também estão com deg ali, só que ninguém tomou deg, mano. Porque tá todo mundo ruim. Aí pensa... Tá todo mundo ruim, 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 ruim. Então vamos meter marcha e... Sei lá, eu vou colocar esse capacetão na cabeça aí. Eu vejo no que que dá, né? Porque motovlog nunca mais fiz. Então vamos tacar ali, pau. Vocês estão pedindo muito motovlog. E não se esquece de deixar o likezão, né? Pra fortalecer nós aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo no sítio do Thiago, velho, né? Fortalece muito no like aí. Já deixa a região que você é aí. Eu sou de Balneário Camboriú, você é da onde? Vai falando aí pra nós nos comentários aí. E vamos meter marcha, filho. Galera, eu tinha acabado de desligar a câmera aqui, ó. O Jonathan acabou de descer. Falou pra mim ficar quietinho e descer. Ele disse, tá morrendo de fome, vai lá pegar marmito. Por isso que ele tá estressado. Já até sei o que eu vou fazer. Vou chegar lá antes, vou roubar as marmitas. Vou roubar todas as marmitas. Como é que eu gosto do Thiago, velho? Caramba, moleque doido. Por mais que eu cheguei antes, filho, né? O bicho também é brabo, né? O bicho é... Tá, que tu lotar, né, filho? Ai, meu Deus do céu. Como dá, né? Filipele. Fumado com a minha laranjinha, cara, essa do Jonathan aqui tá toda torta. Pessoal, eu mostro torta. Ele não cuida muito não, né? Mas também, eu também caio bastante, né? E ontem, infelizmente, acabei furando o pneu dela. Passamos na praia. Na praia, fui fazer a curva e um pregão no pneu. Hoje só tempo vai ter marchas aqui, né? Então, vou deixar vocês com esse conteúdo aí. Vamos ver se faz. Cara, aqui é a pior parte do sítio do Thiago pra descer, ó. Nossa Senhora. Depois eu vou subir na casinha da árvore e mostrar pra vocês tudo que foi feito ali. Mas aí eu tenho que roubar essas marmitas dele. Vou catar as marmitas dele. Vou catar a marmita dele. Todo mundo comeu, só ele que não. Aí deixa a marmita marcando, ó. Vou catar e vou roubar a bonita dele. Eita, metendo marcha, viu? Idiota. Ó, que chão. Que, velho? Tá bravo, hein? Vai tomar uma coisa. Ô, sai fora, ó, Jonah. Ei. Meu homem vai bater essa câmera na minha cara? Vai comer, mano. Ei, você tá com fome, velho. Vai comer, sério. Sai fora, ó. Tá louco. Ei, sério, vai. Pega uma marmita e come, hein, mano. Caralho, velho. É isso aí. Ei, meu homem! Sai! Sai! Ah, roubeu, manico. Ah! Se fudeu! Tomou no grau! É, quer vir pular de faca no cara? Ah, moleque doido Ele vai vir, ele vai vir no Acho que eu vou subir aqui, ele vai vir na sepa Vai vir na sepa aqui Vamos ver como que tá a marmitinha Aí, ó Marmitinha tá do jeito Meu Deus do céu Será que eu deixo lá a marmita? Mas tem mais marmita, não era só essa aqui E agora? Ó, acho que ele tá subindo Ai, caralho Ai, cortei minha cara Ai, cortei minha cara Ah, que dor Meu Deus do céu, que dor Ó, igual moto Fodeu Agora vai vir Filha da mãe Acho que eu deixei a minha lá Peguei errada Peguei a do Thiago Que ele dá pro cachorrinho Desgramado, vai vir, vai vir com tudo Ai Ai Vamos lá. O que vai comer meu rango, filho da puta? Engraçado, pegou marmita. Mano, ele tá com tanta fome que ele pegou duas marmitas. Pegou duas marmitas. Tá com fome? Eu sabia que era fome. Engraçado, ele achou que eu tava lá em cima. Ele não me viu? De certo, eu fiquei escondido ali. Caralho. Como é a pessoa ficar brava com comida, né? Eu não sou assim não. Fico bravo se pegar minha comida. Caralho. 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 Ah, merda. Ah. Viu que dá no desafreio? Calipa ali. Não foi nada. Não foi nada. Anda Calipau. Caralho. Uh. Caralho. Uuuu. Pau, galera. Huuuu. Ó o barrão aqui ó. Esse freio aqui é muito ruim pra mim. Se não tá mais brabo Eu tô comendo já Autoblack Se quiser autoblack eu sou É pabra minha Feito, tem aquele peito Ó, uma marmita ficou aí, ó Sabia que ele não ia comer Essa aqui é aquela menina Nada, ainda Cadê ele? Escondeu Escavando Galera, eu cheguei aqui Eu vou lhe pedir desculpa pra acalmar os ânimos Só que assim, cara, ele é gordão, né? Você vê, ele come duas marmitas Chegou a parar pra roubar uma marmita minha Mas ainda nada, nós é assim mesmo Espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? Acho que ele likeu pra fortalecer E foi